Rubem, eu fico traumatizado, sabe quando? Quando eu como comida ruim, sem tempero, preparado sem amor, sem história. Ainda bem que não é o caso aqui do Todo Seu, porque o chefe convidado, ele cresceu dentro da cozinha. Quando eu era criança, eu fiquei sabendo que ele dobrava a capelete com a sua nona. Então, chegou a hora do jantar refinado, clássico, delicioso, preparado pelo chefe, Piero Franquini. Obrigado, Piero, como é que você está? Que prazer. Obrigado por ter vindo, Piero. Valeu, obrigado. Ô, meu Deus do céu, quanta coisa boa, que misamplase bonito. Ai, que corte lindo aqui, ele adora o seu burro. Bom, quando eu li sobre o seu trabalho, você fala em cozinha urbana. O que define esse tipo de gastronomia? A gente vê os chefes europeus, os chefes famosos, eles têm um território maravilhoso, tomate lindo, trufas e afins. Eu nasci na mesma rua do que o seu estúdio. São Carlos do Pinhão. Oh! É, aqui na Promato. Qual que é o meu território, então? Como é que fica? Então, o grande Ferrandriá fala, território é contexto. Então, o que que eu trabalho? Eu trabalho a ideia de território expandido. São Paulo, cidade em torno. São Paulo, Estado. Brasil. América do Sul. E tudo que a gente recebeu também de influências fora. Só que eu tô na cidade. Então, por estar na cidade, eu também tenho um vinagre preto chinês, eu tenho um anis que vem de outras regiões, canela, que vem do Sri Lanka. Então, a cozinha urbana é isso. Eu estarmos inseridos na cidade, mas respeitar o território, respeitar a estação, mas poder se permitir a ter influências... Universalizar. Eu acho isso fantástico também. É, porque olha, hoje, globalizou-se de tal maneira, a velocidade das informações é uma coisa de uma celeridade tão absurda, que o mundo é uma coisa só hoje. A expectativa é só não perder a empatia. É isso que a gente tenta fazer lá no restaurante. Fundamental. Fundamental. Agora, a gente tem aqui a melhor representação da sua gastronomia hoje. Já sei o que é, porque eu tô ouvindo o corte ali. Eu tenho absoluta paixão, o Rubinho também. Cassolinha também adora. O que você vai fazer? A gente vai fazer o costela e canela. O menu lá no restaurante, ele funciona por temas. Foi como eu consegui dar a sensação de sazonalidade, tendo... Hoje fez calor no almoço e inverno à noite. Verdade. Então, a gente faz trocas trimestrais e cada tema, em vez de ser uma estação, ele é um argumento sobre a cidade, uma conversa sobre a cidade. E esse é sobre motoboy. Sobre motoboy, o delivery, a comida que comuta pela cidade, que se transporta pela cidade. Então, por isso que a gente tem o costela e canela, que a gente pega um corte da canela, que a gente fala ossobuco, mas aqui a gente chama de xambão e a canela, é a canela do boi, é o músculo com o osso da canela. Lindo. Enfim. E aí o... Vem com tutano e tudo. Vem com tutano e tudo. Deixa comigo. O tutano eu corto e coloco dentro da espiratina de ossobuco, de canela. Ah, eu vou passar bem hoje, com certeza. Assim eu espero. Ainda tem sobremesa, Pedro? Tem, tem. A gente faz uma brincadeira com a infância lá no restaurante, que é o mosquito, que é uma mousse de choquita, daquele chocolate da infância. Ah, sim. Só que é uma leve inspiração, é livremente inspirada. Tem alguns elementos do choquita, só isso. Bom, você assina a cozinha do restaurante O Pico? O Pico, exatamente. Que fica na rua Mariquita de Toledo César, que nome bonitinho. Mariquita, que era assim antigamente, né? Não, na Mariquita, né? Mariquita de Toledo César, número 20. Isso é na Vila Romana? Isso é na Vila Romana, pertinho do Sesc Pompéia. Há quatro quadras do Sesc Pompéia. Ah, legal. Vou passar o seu telefone, que é o 2389-9455. Bom, O Pico. Mariquita de Toledo César, número 20, na Vila Romana, 2389-9455, onde você vai encontrar o Piero Franquini, que eu agradeço muito. Obrigado, querido. Maravilha. Bom, ainda tem um fuê aqui. O que você vai fazer com isso aqui? Vai emocionar o quê? Não, é só para montar a manteiga do purê. Ah, bom. Estamos vendo? Como o Messias João Bouchon gosta. Que coisa maravilhosa. 20 quilos de purê todos os dias eu fazia lá. Você trabalhou no Bouchon? Trabalhei, trabalhei. Você está brincando comigo? Eu fui para abrir o Etoile. Eu fui chamado, eu me mudei 15 dias de Bolonha, no norte da Itália, onde eu morava, para Paris. Foi um enorme prazer. Ele tem restaurantes de outros lados do mundo. Sim. Eu vou dizer, eu tenho lembranças maravilhosas. O senhor sabe onde? Las Vegas. É, é muito bom. Passei bem. Claro, pra boa. Mas passei bem a berça.